Olá, pessoal! Estamos aqui na Câmara dos Deputados em Brasília, hoje transmitindo aqui diretamente da liderança do PT o nosso programa Papo Reto. Hoje nós estamos aqui com o nosso companheiro Pedro Kizai, que essa semana conseguiu aprovar um projeto fantástico, o Projeto 44-49 de 2023. Um projeto de autoria do Pedro que vai possibilitar que milhões de brasileiros e brasileiras possam usufruir dessa tecnologia que é a energia fotovoltaica, ou melhor, a energia solar. É um projeto importante porque até agora só quem tinha condições de utilizar a energia solar eram os mais ricos, aqueles que têm dinheiro para colocar um painel em cima da sua casa ou participar de uma fazenda solar, um investimento alto. E com esse projeto, justamente as famílias de mais baixa renda é que vão poder receber essa energia e o Pedro vai explicar para nós aqui o projeto. Pedro Kizai, deputado federal de Santa Catarina do PT, já está em qual mandato, Pedro? Quarto mandato. Quarto mandato aqui em Brasília, com uma experiência muito grande. Um companheiro que luta aqui muito em defesa da infraestrutura. É presidente da Frente Parlamentar das Ferrovias, que é uma frente muito importante porque a ferrovia é uma necessidade. E se dedica também à energia, energia para os mais pobres. Diz aí, Pedrão, como é que é o projeto? Olha, Zaratini, que alegria, que honra dialogar contigo, nesse teu programa tão importante, para dialogar com São Paulo e com o Brasil. E eu fiz meus estudos de São Paulo, na periferia, Zona Leste, fiz teologia, fiz meu mestrado na PUC, então eu tenho bastante amigos lá em São Paulo. Então é uma alegria conversar com o teu povo, com as tuas lideranças. Primeiro lugar, o renda básica energética. Renda básica energética. É fazer o quê? É pegar os 6 bilhões que hoje a sociedade brasileira paga para o subsídio da tarifa social, que beneficia 17,3 milhões de famílias no nosso Brasil, mais de um milhão de famílias em São Paulo, para transferir, fazer a transição e fazer a substituição desse dinheiro que é de subsídio para a produção de usinas solares. Então você vai botar 6 bilhões por ano, ao longo de 10 anos, totalizando 60 bilhões, com 60 bilhões, se o governo não coloca nenhum outro recurso, só tem o recurso da tarifa social, em 10 anos nós vamos beneficiar 68 milhões de brasileiros com energia elétrica do sol, abençoado por Deus que a matéria-prima é de graça, monta as usinas, e essas usinas vão transferir esse crédito de energia para as famílias da tarifa social, que são 17,3 milhões de famílias. E essa é a primeira etapa desse programa. E a NB Park, que é a empresa estatal, vai fazer a gestão em cada estado. Por exemplo, São Paulo. Onde vão instalar essas usinas? Esses 6 bilhões. O Banco Mundial e o BNDES têm disposição do primeiro ano colocar esses 6 bilhões enquanto continua a tarifa social. Já no segundo ano, você pega 6 bilhões, porque já tirou 2, 3 milhões de famílias da tarifa social, você vai pegar esse dinheiro e vai botar em usinas solares e começa a amortizar esse primeiro financiamento do primeiro ano. Onde vão ser instaladas as usinas? Nós queremos seja na área rural, que é a área mais barata. Pega um terreno da Zona Leste ou em São Paulo. Quanto custa? Uma família de baixa renda. Não vai ficar 30 anos na mesma casa. Vai transferir aqueles painéis? Vai transferir essas usinas em cima da sua casa? Não. Poderá ter usinas na área rural. Poderá ter usinas em lâmina d'água nas usinas hidrelétricas do país inteiro, na própria Itaipúbio Nacional. Não, lá no reservatório da Guarapiranga ou da Bines, lá em São Paulo. Pode, pode que já tenha experiências. Hoje já tem possibilidade. Então, essas usinas poderão se descentralizar no Brasil inteiro. Tu gera emprego e oportunidade para a instalação das usinas. Terceira coisa importante do renda básica energética. Conteúdo nacional. Industrializar o Brasil. Vai botar 60 bilhões. Tem grandes empresas brasileiras? Não. Você vai ter garantia que vai ter 6 bilhões por ano. Dá para montar a indústria de painéis aqui no Brasil, incorporar a tecnologia mundial, produzir aqui dentro inversores, painéis solares, cabos, equipamentos como flutuadores, que é um grande desafio nas lâminas d'água hoje ainda, e movimentar essa indústria nacional. Então, ganha. E conclua a pergunta que você faz. O renda básica energética é uma política social de um direito humano para botar 68 milhões de pessoas receber energia elétrica do sol de graça. Ganha, e é uma política econômica da neoindustrialização, como diz o nosso vice-presidente, de botar uma indústria nacional de energia limpa e renovável. Olha a modernidade que nós estamos falando. Terceiro, ganha uma política ambiental, porque você responde às mudanças climáticas com energia do sol, com baixo impacto ambiental, e efetivamente, você gera oportunidade de emprego como uma política social e econômica, gerando oportunidade nessa nova engenharia dessa indústria nacional. Ganha o planeta, ganha a indústria, ganha os trabalhadores e ganha as famílias, que são aí 17 milhões e 300 mil de baixa renda no país. É isso aí. Bom, eu quero aqui, só para a gente relembrar, quem não se lembra ou quem ainda não sabe, a Tarifa Social de Energia Elétrica é uma lei que permite um desconto na conta de luz das famílias de baixa renda. Então, toda família que tiver uma renda per capita, quer dizer, a renda total, dividido pelo número de pessoas que moram na casa, inferior a meio salário mínimo, que hoje é 606 reais, quer dizer, se você pegar, somar a renda de quem trabalha, dividir pelo número de pessoas e for inferior a meio salário mínimo, essa família tem direito ao desconto na conta de luz, que chega nesse número de 17 milhões de famílias que o Pedro se referiu. E conforme o consumo, ela tem o desconto. Então, se ela consumir pouco, ela tem um percentual de desconto maior. Se ela consumir mais do que 220 kW, aí ela não tem desconto sobre essa parcela, mas tem desconto sobre a parcela inferior. Então, é uma tabela de descontos que permite uma economia para as famílias. Esse projeto nós aprovamos aqui. Eu fui relator em 2010. O presidente Lula sancionou essa lei. Depois dessa evolução tecnológica que teve na energia, com a energia solar, chamada energia fotovoltaica, nós aprovamos aqui, Pedro, uma leizinha que dizia que o recurso da eficiência energética poderia ser usado para financiar placas solares para as famílias de baixa renda. Essas mesmas da tarifa social. Só que a eficiência energética é um percentual de 0,5% do faturamento das empresas de energia. Então, é um percentual muito pequeno. E agora o Pedro fez uma coisa muito mais ousada, que é utilizar o recurso da CDE. A CDE é uma contribuição para o desenvolvimento energético. É uma parcela da conta de luz que é destinada a vários tipos de subsídio. Subsídio para o consumidor de baixa renda, que é a tarifa social, 6 bilhões, né, Pedro? 6,6 bilhões. Que é como o Pedro falou. Subsídio para a energia lá de Roraima, que é uma parte da... Única parte do território nacional que é desligada do sistema energético nacional. E subsídio também para a própria energia solar. E a térmica, solar e a térmica, né? Sim. Que também recebe o subsídio. Só que a solar é para quem tem dinheiro. Então, é um subsídio até um pouco distorcido, né? Eu acho que tu traz duas coisas. Começo pelo final. O que ocorre? Nós fizemos uma lei para beneficiar os pequenos, a 14.300. O que estava ocorrendo? Os grandes estão privatizando a terra, privatizando o sol e privatizando as redes. E os pequenos estão ficando de fora. Então, o que a gente está buscando com a tarifa social? Beneficiar os pequenos, descentralizar as usinas, gestada pela NB Parque, que é uma empresa estatal, e distribuindo esse crédito de energia para os mais pobres desse país. E o segundo, que aí a pergunta podia ser, mas então vamos continuar pagando a tarifa social? Depois que concluir as usinas solares, não, acaba com a tarifa social. E com isso, tem ali 2,2 reais e 0,3 centavos a cada 100 reais, que hoje o povo brasileiro paga para a tarifa social, que vai deixar de existir. Então, tu vai substituir a tarifa social por energia solar. E com o tempo, tu vai fazendo gradativamente essa substituição até acabar a tarifa social, reduzindo a CDE. A CDE. Pedro, então, quer dizer, quem não tem tarifa social, como eu, por exemplo, que ganho mais do que meio salário mínimo na minha casa, vai pagar menos, porque não vai ter essa... Isso, quando vai fazendo a transição, quando fazer a transição, esses 6 bilhões que hoje nós pagamos para a tarifa social vai deixar de existir, porque por 30 anos aí nós vamos ter energia produzindo para essas famílias de baixa renda e movimentando esse sistema de distribuição desses créditos de energia. Consequentemente, não precisa mais ter tarifa social. E, consequentemente, reduz a tarifa de energia. Pergunta. E que vão me perguntar isso. Primeira pergunta. Quem está na tarifa social hoje, que paga, paga com desconto. Paga com desconto. Como é que vai ser essa pessoa? Ela vai pagar alguma coisa? Como é que ela vai pagar? Boa pergunta, Zaratini. Porque hoje... Porque é isso que vão perguntar para nós. Vão perguntar. Hoje, a média, se a gente pensar em kilowatts e não em valores financeiros, a média dessas 17,3 milhões de famílias são beneficiadas com 52 kilowatts, na média. De desconto. De desconto. Mas consome 140. Então, se o governo quiser aumentar, além da tarifa social colocar mais algum valor para esse crédito de energia, ele pode passar para cada família mais do que 52 kilowatts. Mas se manter na média dos 6 bilhões que hoje consome a tarifa social em subsídio, que nós todos pagamos, ela vai dar um desconto. Para todo mundo, não. Não vai ter mais desconto. Vai ter um crédito de energia de 52 kilowatts de energia para cada família beneficiária da tarifa social se uniformizar e colocar como média. Mas se, no critério da tarifa social, os que menos consomem recebem mais kilowatts, os que mais consomem recebem menos kilowatts. E dá para fazer uma média de 52 kilowatts. No futuro, poderia, inclusive, buscar recursos do fundo do clima, buscar recursos extra-orçamentários para além da CDE, para aumentar esse direito de ter mais crédito para essas famílias, porque daí elas consomem mais, elas compram equipamento eletrônico, elas consomem eletrodomésticos dentro de casa, elas têm qualidade de vida, as mudanças climáticas estão aumentando o calor e o povo percebeu que, efetivamente, muitos lugares precisariam ter um ar-condicionado. Hoje não tem, não é porque custa muito equipamento, porque custa muito é a tarifa de energia. Então, a tarifa social, ela vai terminar com essa transição de substituição da tarifa social, 6 bilhões por ano, ao longo de 10 anos, acabou a tarifa social. Quer dizer, então, uma família de baixa renda que hoje está na tarifa social, ela vai receber um crédito de energia, um crédito de quilowatts e vai pagar a diferença. A diferença que ela consumir. Certo. E se essas placas aumentarem, produzir mais energia... Ela pode receber mais. Ela pode receber mais, né? Sim, ou porque a NB Park vai fazer a gestão, ela pode ter uma produtividade maior dessa energia, ela tem um crédito excedente, ela pode ir aumentando gradativamente o número de quilowatts por família beneficiária. Então, é o início de um programa. Ele pode chegar até 220. A lei que é clara, poderá o governo destinar até 220 quilowatts por família beneficiária dessa energia solar. É como na tarifa social. Quer dizer, se o camarada gastar mais de 220 por mês, ele vai pagar integral. Agora, se ele gasta menos, ele tem desconto. É isso. Agora, Pedro, uma outra pergunta. As pessoas vão falar, mas onde que eu vou pôr essa placa solar? Vai ser em cima da minha casa? Boa. Três lugares. No projeto do Minha Casa Minha Vida, que são famílias também beneficiárias da tarifa social, poderá ser nos condomínios do programa Minha Casa Minha Vida. Agora, economicamente, em eficiência e tudo, é muito melhor e muito mais barato montar essas fazendas solares, essas usinas solares, ou em áreas rurais, porque a terra é barata e tem melhor insolação, tem melhor preservação daquele espaço, é melhor manter, é melhor fazer a lavagem, porque é no solo e consegue conservar. E tu faz uma grande usina, tu economiza na própria fabricação dela. Tu imagina em quantas horas... Linha de transmissão. Linha de transmissão, tu faz uma rede só. Ou em lâminas d'água, em lâminas d'água das hidrelétricas do país, que já tem as linhas prontas, que já tem a rede pronta, porque já transmite da energia, da hidreletricidade, da água. E o que é bem importante isso? Para você ter uma ideia, como quando dá para economizar e dá para fazer mais quilowatts com 6 bilhões, hoje, do que é cobrado, pago para as distribuidoras da tarifa social, porque as usinas poderão ser mais baratas, porque quando tu vai botar em uma casa, quantas horas leva para fazer uma usina dentro de uma casa? 10 placas. Na outra, 5 placas. Na outra, 8 placas. Na outra, 10 placas. Quantas horas vai para as empresas tocar? Se tu faz 500 placas em um único lugar, tu faz mais barato, tu faz mais rápido, tu faz com mais eficiência e com mais qualidade. Então, não tenho dúvida que o Renda Básica Energética vai ser um indutor do desenvolvimento industrial brasileiro, um grande gerador de emprego no Brasil e dessa tecnologia que vai dar a resposta ambiental, além de ser essa extraordinária política social que, com o tempo, vai acabar. Acaba com a tarifa social, mas garante o direito humano, a energia elétrica, abençoada por Deus, que é o Sol. Matéria-prima de graça. Para te produzir esse papel, tem que ter matéria-prima. Para produzir isso aqui, tem que ter matéria-prima para a indústria produzir. O Sol só tem a tecnologia porque o Sol é de graça, abençoado por Deus. Por isso que essa tecnologia vai ser extraordinária para um Brasil continental e São Paulo tem muito Sol. Então, quer dizer, então que nós vamos ter, não vamos botar placa de solar na casa de ninguém. Não. Vamos fazer fazendas, quer dizer, grandes áreas com placas de energia solar que vão ser administradas pela empresa... NBPAR. NBPAR. Só deixa eu explicar. NBPAR, só para a gente... Claro. Aqui a gente tinha a Eletrobras. Isso. O senhor Bolsonaro, o ex-presidente desse país, graças a Deus já está inelegível, ele privatizou a Eletrobras. Mas teve duas partes da Eletrobras que ele não privatizou. Não pode. A eletronuclear, que são as usinas de Angra 1 e Angra 2, e a usina de Itaipu. Isso. E colocou elas debaixo de uma empresa chamada NBPAR. NBPAR. Como é que ele escreve isso? É a empresa nacional, empresa brasileira de energia. Energia... Renovável. Energia, não. Energia e a questão nuclear aí tem. A energia é nuclear. Enfim, essa NBPAR é quem vai instalar essas fazendas de energia solar. Então, a NBPAR vai voltar a ser uma geradora de energia, como era a Eletrobras. Então, ela vai assumir uma função também de produção de energia para os mais pobres. É isso. Porque ela vai ser a gestora, ela pode ser a que vai gerar energia, ela pode terceirizar ou não, dependendo, a lei permite isso com outros setores, que inclusive cooperativas de energia solar, inclusive permite criar cooperativa para fazer a manutenção das usinas, ser todos os beneficiários da tarifa, do crédito de energia, serem os que vão fazer a gestão dessas usinas. Então, você abre várias possibilidades, você vai gerando emprego, você vai movimentando essa economia e você vai criando um ciclo de desenvolvimento de toda essa cadeia produtiva. Então, a NBPAR vai ser a grande gestora desse programa. E essa semana, o presidente da NBPAR dizia, com alegria, que o Banco Mundial tem disposição de botar 500 milhões de dólares nesse programa. 2 bilhões e meio já no primeiro ano. Isso dá uma acelerada violenta. Nós podemos, em vez de 10 anos, trazer para 5 anos. Se o governo busca outras fontes de financiamento, você traz antes e você acaba a tarifa social antes, você reduz a tarifa de energia para todos os brasileiros antes, você movimenta a indústria nacional antes e tem grandes empresas que dizem, se tivesse 6 bilhões por ano, nós montamos planta industrial no Brasil desde que tenha muita qualidade. Olha a coisa boa. Essa renda básica energética vai garantir selo Procel, selo Procel, A, tem que ser A e Metro para que as placas tenham 30 anos de vida útil e depois mais tempos, mas vai reduzindo a produtividade. 30 anos vai ter cada placa? De garantia. 30 anos de garantia para a placa. Então, isso aí é... Isso aí, três décadas. E depois, ela continua produzindo, mas ela vai lentamente reduzindo a produtividade. Mas ela continua produzindo para 30. Se tem agora... 30 anos, substitui, né? Claro, pode substituir. Mas é isso, é um grande programa que o Pedro foi capaz de articular um projeto sensacional que agora vai ser votado no Senado, né, Pedro? Sim. Vai para o Senado, o governo concordou com ele, né? Sim, fizemos muitas razões. O governo está apoiando, está aprovando. Tá. No Senado pode ter alguma modificação e eventualmente voltar aqui para a Câmara para uma última votação antes de ir para o presidente Lula sancionar. E tenho certeza que vai sancionar porque o presidente Lula olha prioritariamente para os que mais precisam, né? E a energia... Já que é isso, Zaratini, traz a síntese. O presidente Lula queria um programa que tenha não só energia limpa e renovável, do sol, por exemplo, que nós estamos falando aqui, energia fotovoltaica, que tenha uma política industrial nova para movimentar a economia e gerar emprego, mas que tenha casamento disso tudo com política social. Então, tu vai movimentar a economia, movimentar a indústria para atender 68 milhões de brasileiros, 3, 4 milhões de São Paulo. E agora, Pedro, nós tivemos lá na China uma missão do PT, tivemos lá em 28 companheiros e companheiras, deputados e dirigentes do PT, deputados estaduais também, e está tocando aqui, então, bom, aqui é o nosso Guimarães, mas estão lá, estão, fomos lá e está se fazendo, visitamos duas fábricas de acumuladores. O que é acumuladores? A energia solar só produz de dia, e de noite não tem sol. Então, aquela energia, ela, se ela não é usada, ela é perdida. E o que faz o acumulador? Ele guarda aquela energia para você poder usar de noite. Então, nós vamos ter também a condição, muito em breve, de ter os acumuladores aqui no Brasil, que ainda tem muito pouquinho, eu já tenho lá em Itanhaí, no litoral de São Paulo, tem lá já uma grande empresa de acumulador que está trabalhando, está fazendo um experimento lá, que, aliás, é uma empresa subsidiária de uma chinesa que nós visitamos. Bom, enfim. Tem muitas possibilidades. Tem muita coisa acontecendo. Faz híbrido, faz híbrido. A tecnologia da energia está se desenvolvendo rapidamente, junto com o carro elétrico, que é uma coisa muito boa. Nós, imaginando as tecnologias existentes, vamos pensar a fazenda solar na área rural. Produz energia solar e pode produzir hidrogênio verde, pode produzir fertilizante. Eu ia te perguntar, um dos beneficiários da tarifa social é justamente o pequeno agricultor. Sim. Como é que fica o pequeno agricultor nessa história? Se ele está dentro dessa característica de baixa renda, que dos 17 milhões, 2, 3 milhões de famílias são da área rural, são da área rural, eles vão ser beneficiados também, porque quando tu faz a usina, tu distribui em toda aquela rede de distribuidora, por exemplo, a Celeste em Santa Catarina. A São Paulo é a rede de distribuição, é a NEL? Tem, não, em São Paulo a distribuição tem a ENEL, a ENEL, que é uma italiana lá, uma porcaria, tem a CPFL, que trabalha no interior, tem Electro, tem várias, tem umas 4, 5. Então, dentro dessas 4, 5, tu monta a usina e dentro daquela distribuidora, tu distribui para aquelas famílias da tarifa social. Na outra distribuidora, tu montas usinas naquela região para distribuir para aquelas famílias daquela região. Esse tem um lado bom, que tu montas usinas em várias regiões de São Paulo. Tendo 4 distribuidoras, vai ter usinas nas 4 regiões de São Paulo produzindo energia solar para as famílias beneficiárias. É isso aí, Pedro. Parabéns, mais uma vez, pela aprovação desse projeto. Teve o apoio da nossa bancada do PT. e o Zaratini foi para a tribuna, foi meu padrinho desse projeto. Foi o grande incentivador, motivador, ajudou a aglutinar a nossa bancada, nossa base do governo e depois foi, foi, conseguimos aprovar por unanimidade, com um destaque e derrotamos o destaque. Portanto, ficou o texto que foi construído com a relatoria do Lafayette Andrade, que o Zaratini era um defensor para ser o relator, mas como tem que conciliar aqui as relações políticas, acordos para conseguir aprovar, mas o Zaratini pode ter certeza. Você tem um padrinho do Renda Básica Energética que se chama Carlos Zaratini. Aleu, Pedrão. Muito obrigado, a gente agradece a você que assistiu esse vídeo, não deixa de curtir, de acionar a campainha aí e o que mais tem que fazer? Curtir, compartilhar. Tá bom? Pedrão, Obrigado, Zé. Parabéns. Muito bom. Vamos lá. Vamos lá. ... ...